Mas vamos falar do filme, então, porque… Vamos, gente. A gente tá no Globoplay. 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 A gente não tá ganhando pra isso. Não tá. Olha, quem não assistiu, assista. Medida Provisória. Uau. Incrível. Dirigido por Lázaro. Nossa. Depois a gente entra no lado pessoal, porque eu tenho a curiosidade de saber como é que é trabalhar e tal. Mas o filme, o filme pra você, assim, quando você soube do filme, foi convidada pro filme, o que que te moveu a fazer esse filme? Eu acompanhei esse filme desde que ele não era um filme, né? Desde que ele era uma peça. Aham. E o Lázaro sempre sonhou fazer um filme dessa peça. E aí eu fui vendo… Eu acompanhei muito pouco da construção do roteiro do Medida Provisória, tá? Eu acompanho os trabalhos do Lázaro mais de perto, de ler… Mas é que o filme, assim… Primeiro tratamento, segundo, décimo, quinto tratamento. Eu falei, ah, gente, o dia que vocês decidirem o que vai ser, vocês falam, entendeu? Pô, eu vou ficar lendo quinze tratamentos de um filme. Não quero, não quero. Ah, não, não sei, não sei mesmo. O tratamento, pra quem não sabe, é que, tipo, escreve um roteiro. Aí, ah, tem que mudar uma coisinha ou outra, vamos cortar essa cena. E aí… Aí, segundo tratamento. E vão vendo várias versões do roteiro. Aí eu dei uma cansada. Lembrando que essa peça foi 2010, 2011. Uma coisa assim. Cara, estamos em 2022. O filme foi feita em 2019. É que o filme também… É, 2019 demorou pra sair, né, por vários problemas. É, demorou pra sair, exatamente. E aí, o que aconteceu? Quando eu… Aí ele falou, ó, então não vão ser só os primos, que a peça eram só dois atores. Falando, a gente vai botar mais uma personagem, uma personagem feminina. Você quer fazer? Falei, só se prestar. Porque eu não tô aqui pra fazer qualquer personagem. Tá aparecendo meus peitos? Às vezes é de propósito. É bom que a audiência… Não, gente, não tá aparecendo os peitos, só a curva. A curva pode. A curva pode. A curva pode, Trigo. Tá autorizado. Se aparecer assim, o peito… Tava mais que a curva? Mas que peito é esse, gente? Bom, enfim. É um peito independente. Ah, deixa ele. E aí, colocaram a pessoa, a personagem. É, vai ter uma mulher e tal, você quer fazer? Eu falei, só se prestar a personagem. É isso. Dá só pra você ser o diretor, como eu falei, que eu vou fazer. Não me coloca pra fazer qualquer coisa, não. Não é qualquer coisa, não. Não vem querer me usar, não. Para com isso. Não, é… E aí ele contou a história. Falei, legal, parece ser uma personagem interessante. E quando ficou pronto o roteiro, eu li. Aí tinha um problema de agenda. Vai poder fazer, não vai poder fazer. É que é muito estrelado, né? Tá fazendo novela, não tá fazendo novela. Vai ter liberação, não vai ter liberação. Aí eu já fui ficando muito nervosa com o Jaqueline. Eu já vi que o roteiro era incrível. E aí, já, aqueles ciúmes do tipo, não, se não for eu, quem que vai fazer? Aí eu falava, bota a fulana. Bota a fulana. Já torcendo pra pessoa não poder. Bota a bota outra atriz. Se não dá pra eu fazer, coloca outra atriz pra fazer. Tá bom, é. Com ódio. Com ódio. Mas enfim, deu certo. E aí, eu consegui fazer. Eu participei muito mais da questão de, ah, de escalação. É a fulana. Você deu seus pitacos? Ah, tem que fazer. Aí o Ana tem que fazer. Gente, eu adoro dar pitaco. É. No trabalho dele ou na vida de todo mundo? No trabalho de todo mundo! É, a gente achava… Ah, eu sempre achava que tinha que ter uma Adriana Esteves, sabe? Gente, e Renata Sorra no filme? Renata, que é maravilhosa. Nossa, eu tenho vontade de afogar ela no filme. Ai, eu amo o Dona Zildinho. Não é? Escrota, né? Escrota, é. É uma loucura, porque… Mas é um escroto sem… Ah, tô aqui sendo escrota rapidinho. É o escroto brasileiro, né? Às vezes que a pessoa fala que é bom, que é boa, que é da boa família, os bons costumes. Isso que me chamou muita atenção no filme, Thaís. Eu queria muito te perguntar isso, assim. A gente tava discutindo no camarim. Porque durante o filme, existem algumas falas, né? Que são racistas e tão naturalizadas. E que vocês… E que no filme são faladas, assim, com uma leveza, como se fosse nada. Tipo assim… Inclusive… Isso incomoda, né? Quem assiste… E que me incomodou. E muita gente também que assiste vai falar Ah, normal, eu falo, não tem problema. E que me incomodou de uma maneira, assim. Ver, tipo, a Renata Sorra falando Ah, eu também sofro preconceito por causa do meu cabelo. Ah, o samba do crioulo doido. Ah, todo mundo rindo. Isso me incomodou de uma maneira. Eu fiquei tão incomodada. Falei com a Fernanda, liguei pro Trigo e falei assim Gente, eu tô muito incomodada. E o personagem do Seu Jorge também lida de uma forma… Com piada. Ele é o que mais dá uma escovinhada. Mas ele tem um sarcasmo, né? Tem um sarcasmo, mas ele dá só uma alfinetada. Não existe o embate mesmo. Tipo, o filme, óbvio, é maravilhoso, forte. É muito importante o que é falado. Mas foi uma escolha ir por esse lado, nesse lugar. Porque é o Brasil, né? A escolha é sempre provocar. É isso. Né? Tem gente que fica incomodada. Tem gente que ri e fica com vergonha de estar rindo. Rindo de nervoso. É isso. Ai, eu tô rindo. Será que eu poderia rir? Não poderia, não. Tem gente que se emociona. Tem gente que ri porque ri com propriedade. Sim, também. Então, era provocar. Se você notar a narrativa do filme… Vocês giram o topo da montanha? A minha… Não, eu não fiz a mel. Tem uma narrativa um pouco parecida no sentido do morde-a-sopra. Sim. De ter o alívio cômico. Vai, pesa, depois tem uma piada. Pesa, tem uma piada. Mas isso é uma forma também de atingir todo mundo, né? Mais pessoas, né? Precisa realmente assistir Transforma Mente, assistir e sair transformado. Isso é uma estratégia, gente. É uma estratégia. É uma estratégia. Basicamente, é a estratégia que a gente usa no dia a dia. Sim. A gente dá uma porrada e um beijo. Uma porrada e um beijo, uma porrada e um beijo. É, é isso. Eu faço bastante aqui. É isso. Você solta uma piada, mas você chama uma pessoa… No topo da montanha, assim, as pessoas sentavam bastante solenes pensando vamos assistir a última noite de vida do reverendo Martin Luther King. Quando eles sentavam, eles começavam a ver uma comédia romântica. Aí eles relaxavam. Aí riam, aí sentavam. Quando vê, a autora te dá uma rasteira e você tá aos prantos. Uau. Então ela vai pegando pela comédia, vai deixando a pessoa relaxadinha e depois fala, agora eu quero falar sério com você. É. Que aí foi que eu acho que esse momento de pegar a gente na medida provisória foi o momento onde vocês estão lá no bunker, né? E aí todo mundo começa a querer falar, porque tem uma pessoa branca no bunker e a sua personagem começa a falar gente, calma, gente, calma, gente, calma. E de repente você explode e vomita tudo. Não, vai na spoiler. Ah, tá. Essa cena eu acho que já tá até, eu já vi até na internet. Mas é aí o momento do... É, a virada dessa personagem, né? Que era aquela personagem que não queria pensar sobre o assunto. Ela ia ficar... Você fala, porra, é isso? De repente o assunto chamou ela. Eu entendo você, Giovana, principalmente, falar, por que não vai pro embate? Por que não vai pro embate? É, cadê a porrada, né? É, mas é porque assim, você escolheu ter filhos negros. Foi uma escolha sua. Então, você não passou nada do que seus filhos passaram, vão passar e passaram, vão passar, né? E estão passando. Eu entendo total a sua refleta. Tem que ir pra porrada. Isso é que a gente toma porrada desde sempre. É. Sabe? Então, às vezes, eu falo assim, cara, às vezes a porrada é uma estratégia. Às vezes a estratégia é o diálogo. Às vezes é o afeto. Às vezes é ignorar. Não dá pra ter só uma tática, uma única maneira de jogar. Porque senão não dá pra viver. Aham. Senão fica pesado demais. São várias estratégias que são usadas de maneira diferente, de acordo com o seu humor e a sua possibilidade naquele dia. Sabe? Você dando porrada em outra pessoa branca, é encarado de outra maneira, dando porrada em uma pessoa branca. Uhum. É o famoso vocês que são brancos que se entendam. Sacou? É isso. É isso. Eu tenho que agir de outra maneira. Tá, tá. Ainda mais eu que sou uma pessoa, você também, eu sou uma pessoa que comunico. Eu sou uma comunicadora. Sabe? Cara, eu preciso aprender a me comunicar. Do jeito que tá, não tá dando. É muito ruim. Tem gente que eu vou conseguir no afeto, com dados, com exemplos, com conversa. Tem gente que é na porrada, tem gente que eu vou desistir. Eu já mostrei uma vez o quanto milhares de pessoas deixam dinheiro pelo meio do caminho porque não são pagas para assistir vídeos na internet, igual a mim, que eu tô fazendo aqui agora. Há milhares de empresas no Brasil e no mundo que pagam pessoas comuns como eu e você pra fazer isso daqui, ó. Consumir conteúdos dentro de plataformas. E eu quero ensinar definitivamente isso pra você. Se você quer aprender como fazer isso, clique no link da descrição do vídeo ou no comentário fixado abaixo que eu te mostro tudo. e aproveita que talvez essa seja a última vez que eu estou aparecendo aqui.